Salve, nação Jamilqueira! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Pablo Jamilque e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Quando você está escrevendo alguma coisa em língua portuguesa, você já teve aquela dificuldade para saber qual é o feminino de uma palavra? E parou para pensar, cara, mas eu nunca ouvi falar se essa palavra tinha ou não tinha um feminino. Pois é, neste vídeo eu vou explicar para você alguns dos femininos mais curiosos na língua portuguesa. Porque para você entender basicamente, nós pensamos no gênero gramatical, que daí não tem nada a ver com a discussão de gênero biopsicossocial. O gênero gramatical nós pensamos como palavras neutras, que habitualmente a convenção didática chama de masculino, mas não é o masculino, é a forma neutra daquela palavra, e aí uma flexão para feminino. Só que acontece que algumas palavras não têm uma flexão, simplesmente, uma flexãozinha desinencial, um pedacinho de palavra. Você tem outra palavra, certo? Então o que nós veremos hoje é um pouquinho sobre essa história. O que é masculino e feminino, o que é substantivo, biforme, uniforme, e alguns dos mais legais. Então fica aí até o fim do vídeo porque vai ser sensacional. Enquanto o Carlão estiver rodando a vinheta, você clica aqui ao lado para fazer a inscrição e ativar as notificações para sempre receber vídeo novo, beleza? Roda a vinheta aí, Carlão! Muito bem, vamos lá para os heterônimos mais curiosos do português. Heterônimo, para você saber? Hétero, diferente. Ônoma, nome. Então de onde vem isso, cara? Em primeiro lugar, você tem que saber o que é um substantivo heterônomo em relação a gênero. Então quando nós pensamos em gênero de substantivo, um substantivo pode ser biforme ou uniforme. Biforme significa que ele tem uma forma para cada representação de gênero. E aí você pode ter um biforme desinencial, que você tem apenas uma mudança no fim da palavra, e um biforme heteronímico, você tem outra palavra para designar. Veja só o exemplo do biforme desinencial. Aluno e aluna. Mas só para você saber uma coisa, eu preciso explicar isso já. Este O que está aqui não é marca de gênero, tá? Ele é só uma vogal temática para você saber. Isso está na gramática, na parte de morfologia. A desinência feminina vem só aqui, ó. Então a palavra foi passada para o feminino. Do neutro, aluno, que designaria tanto menino, menina, ou qualquer identificação que você poderia ter. E aluna, que der uma designação específica do feminino da palavra. Menino, menina. É o mesmo caso. Isso é o que a gente chama de substantivo biforme desinencial. Porque ele tem uma forma para cada gênero, e você faz mexendo apenas na desinência da palavra. Já o heteronímico é aquele em que você tem outra palavra para designar. Então eu tenho aqui, ó. Pai, mãe, boi, vaca. E eu vou me concentrar nos heteronímicos daqui a pouco, que são aqueles curiosos que eu quero trazer para você, para ampliar o seu vocabulário. De outro lado, nós temos os uniformes, né? O que é o uniforme? Você tem uma forma para todos os gêneros. Apenas uma forma, não varia a palavra, certo? Isso se divide em três maneiras. Você tem o epiceno. O epiceno é aquele substantivo que precisa de um epíteto designativo de gênero, para você poder entender. Então, por exemplo, a palavra cobra. Você fala a cobra macho, a cobra fêmea. Jacaré. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Você não fala jacaréia, jacaroca, entendeu? Você não mexe nesse caso, porque é um uniforme. Existe também o comum de dois gêneros, né? Que é, no caso, um exemplo aqui, a palavra estudante, que vale tanto para o estudante quanto para a estudante. O que altera aqui apenas o artigo que acompanha. O artigo, ou um adjetivo, ou um pronome. O elemento que acompanha, certo? Mas o substantivo é comum, ou seja, ele serve para os dois gêneros. E nós temos o substantivo sobrecomuns, que representam a maior parte dos substantivos da língua, basicamente. Por exemplo, garfo. Você fala apenas o garfo. Não tem feminino de garfo. Pablo, eu sempre pensei que o feminino de garfo fosse faca. E a colher seria quem? Seria a outra? Não tem nada a ver. Então, garfo é um substantivo que não tem feminino. Ele só é dito dessa maneira. A mesma coisa como faca. A mesma coisa como vítima. A mesma coisa criança. São substantivos sobrecomuns. E como eu disse, a maior parte dos substantivos da língua, você encontra aqui nos sobrecomuns. Tudo bem? Agora vamos dar uma mergulhada nesses heteronímicos para você aprender alguns dos mais curiosos. Alguns são polêmicos e outros nem tanto assim. Então acompanha comigo para você aprender. Peixe-boi. Você sabe qual é o peixe-boi, o feminino de peixe-boi? O feminino é peixe-mulher. Exatamente. Isso está dicionarizado. Acontece que para evitar polêmicas, convencionou-se falar peixe-boi macho e peixe-boi fêmea. Mas lá no dicionário você encontra peixe-boi e peixe-mulher. Pardal. O feminino é pardoca ou pardaloca. O feminino de cavaleiro, cuidado, é amazona. Já de cavaleiro com LH é dama. Cuidado para você não errar. Cavaleiro, amazona. Tipo cavaleiro do zodíaco. Cavaleiro, o homem que tem as convenções da corte. E aí dama. O feminino de bispo é episcopisa. O feminino de freio não é freira. É soror. E você pode pronunciar soror ou sor. Tanto que nós temos uma escritora famosíssima, né? Soror, Mariana, o coforado. O feminino de elefante. Existem dois, na verdade. Você tem elefante e elefanta. Elefanta e não elefoa. Elefante e elefanta. E o outro feminino é aliá. Desse jeitinho aqui mesmo que você viu. O feminino de músico é musicista e não música. Ele é músico, ela é musicista. Feminino de papa. Oxe, mas papa não é só um cara. Já houve uma. Uma papisa ou papeza reconhecida na história. Então existe um feminino para papa. Papisa ou papeza. Zangão. O feminino de zangão é abelha. O feminino de frade é freira. O feminino de poeta não é a poeta. É a poetisa. Apesar de muita gente falar a poeta. O feminino de soldado é soldada. Pablo, mas eu não posso falar a soldado? De acordo com a norma gramatical, não. Mas acontece que como a maior parte das instâncias dos cargos militares, a maior parte é ocupada por homens, a convenção é utilizar essas terminologias no masculino. Mas quase todas essas terminologias possuem um feminino gramaticalmente falando. Então aí você tem uma coisa que é a convenção do uso e aquilo que a gramática nos traz. De aviador, o feminino é aviatriz. Assim como de ator é atriz e não atora. Beleza? Esses aqui são alguns dos femininos mais curiosos que nós temos na língua portuguesa. Há algum que você acha que eu esqueci? Joga aí pra que a gente aprenda. Aliás, peça o seu próximo vídeo. Pablo, quero que você fale sobre tais palavras da língua portuguesa. Fala sobre as curiosidades, sei lá, no aumentativo, no diminutivo, no coletivo. São assuntos legais pra que a gente possa conversar aqui. Se você quer aprender língua portuguesa sem sofrer, vem estudar comigo pelo método Jamilk. O meu curso de língua portuguesa que vai do zero até o infinito e além. Como é que você faz parte do método Jamilk? Aqui embaixo você tem o link pra ir até o meu site, www.pablojamilk.com.br e fazer parte da nação jamilqueira que já está aqui, ó, moendo no método Jamilk. É simples participar. Clica lá, vai, aproveite a condição especial pra você se tornar membro e estudar comigo. Eu tenho certeza de que você vai passar a amar língua portuguesa. E aqui você tem outros links, como o meu canal de filosofia, meu link do Telegram, meu link do WhatsApp, tá? Do meu grupo do WhatsApp, o link pro meu curso grátis de língua portuguesa. Há muita coisa aqui, meus livros. Você encontra tudo na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo, deixa o like, faça inscrição e até a próxima. Um grande abraço. Força, guerreiro!